Parulhando todas as favelas é o DJ maloca original E tu toma rotada com o rabo, e tu toma, tu toma sua vaca safada E tu toma rotada com o rabo, e tu toma, tu toma sua vaca safada Tu toma leite, fica fortinha, não seja uma menina fraca Pra tomar, tomar socada, pra aguentar, aguentar a socada Anestesiada, cacherequinha na vara, e toma, toma a socada Aguentar, aguentar, soltar, 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 soltar Aguentar, aguentar, soltar, tomando um saladão, a pena fica babiada Ela tá com fogo na xereca, ela quer me dar, então vem pra cá Atrapado sem carinho, o público vai te levar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Vai meu piro, se soube, eu te boto, era bobo de lambuzar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Vai meu piro, se soube, eu te boto, era bobo de lambuzar Vai meu piro, se soube, eu te boto, era bobo de lambuzar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Quando eu soco forte, quando eu soco forte Ela fala que vai aguentar, porque a mãe dela não criou uma mina fraca E tu toma botada com raiva, e tu toma botada na xeca safada E tu toma botada com raiva, sua piranha safada E tu toma botada com raiva, sua piranha safada Toma leite, fica fortinha, não seja uma menina fraca Pra tomar, toma socada, pra aguentar, aguentar socada Anestesíada com xeréquinha na vara, então toma toma socada Aguentar, aguentar, sacantar, sista, trzeba, tomada Aguentar, aguentar, soquada Tomando pauladão, a perna ficava piada Então toma, tocada, aguenta, aguenta, soquada Então toma, soquada, aguenta, aguenta, soquada Então toma, soquada Ela tá com fogo na xereca Ela quer me dar então vem pra cá A tropa do sem carinho pro beco vai te levar Vagabudo vai te botar pra mamar Os vagabudo vai te botar pra mamar Faz meu piru de sorvente Bota na boca e se vai pousar Vagabudo vai te botar pra mamar Os vagabudo vai te botar pra mamar Faz meu piru de sorvente Bota na boca e se vai pousar O vagabundo vai te botar pra mamar